Olha só, um jacaré de quase dois metros foi resgatado nesta madrugada no lago Paranoá, próximo à ponte do Bragueto. A espécie jacaretinga estava com um anzol preso na garganta e teve que ser encaminhada para o tratamento no zoológico por causa dos ferimentos. O animal já tinha sido visto por trabalhadores há dias. Ele tem pouco mais de um metro e setenta de comprimento e pesa por volta de sessenta quilos. Foi levado para o hospital veterinário e já passou por uma cirurgia para retirada do anzol. Se você encontrar qualquer animal silvestre por aí, entre em contato com o Batalhão Ambiental pelo 190 ou pelo telefone 993515736. E o Centro de Convenções Ulisses Guimarães se prepara para o quinto Congresso Espírita do Distrito Federal. O evento começa na próxima sexta, dia 19, e vai até domingo. Tem programação para todas as idades. Cerca de 2.500 pessoas devem participar do quinto Congresso Espírita do DF. Este ano, o tema é Eu e Deus, como estamos? Dezenas de palestrantes e personalidades do movimento espírita já confirmaram presença. Entre elas, Gilvaldo Pereira Franco, Rossandro Klinger e Maíse Braga. Mais informações no site congresso.fedf.org.br E por hoje é isso. Obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Boa noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau, tchau.